que o gênero poesia não seja um gênero tão popular, talvez. Mas eu acho que, em alguns casos, sim. Eu acho que depende, depende um pouco. Ou isso, aquilo, por exemplo, é um livro... Que fura a bolha. Que fura a bolha, é um livro maravilhoso, maravilhoso. E tem outros poetas também que têm uma coisa de... Por exemplo, um poeta que me toca muito na tradição modernista brasileira é o Manuel Bandeira. Por conta do uso que o Manuel Bandeira faz do sistema métrico e do ritmo, que tem a ver com uma certa visceralidade. Quer dizer, o que eu sinto ali é que tem memória de afeto na maneira como ele vai tratar ritmicamente os textos. Tem memória afetiva nos ritmos. E isso é uma coisa que acho que foi um dos desencadeadores para mim, da escrita poética, foi essa lembrança, essa memória do ritmo do português. Aí vem a redondilha romântica, vem a provérbios. Tem uma série de elementos rítmicos que a gente vai encontrar na métrica, aquela cristalização daquele sistema, daquele ritmo. Mas isso está no ouvido, está na cantiga de Niná e tal. E eu acho que ou isso ou aquilo tem muito isso, o uso da rima, um certo uso dos versos curtos, da redondilha maior e menor, enfim. Então, acho que tem sim, que tem uma coisa popular na poesia. A poesia é, ao mesmo tempo, popular para todos e para ninguém. De algum modo, assim, tem essa dimensão. Porque a gente não chega... E eu acho que hoje, me interrompendo aqui no fluxo do pensamento, eu acho que hoje a poesia encontrou um outro espaço de popularidade, que são justamente as redes sociais. O compartilhamento. É um gênero que talvez se preste menos bem à indústria do livro, porque o poema pode ser compartilhado de maneira muito... Instagramável, inclusive. Instagramável. Você pode ler. E acho que a poesia precisa do encontro. Acho que a poesia acontece também na voz. Acho muito importante colocar na voz o poema. A métrica, para mim, tem interesse, não porque seja difícil de fazer. Não é esse o ponto. É interessante porque aquilo guarda a memória afetiva da língua. Cristaliza elementos ali da língua. Isso é uma coisa que me interessa, de trabalhar com isso. E me acontece também, me acontece que essa memória apareça. e quando eu vejo, eu estou trabalhando com esses esquemas. Enfim.